Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxendor Included na nossa base, quebrando o gelo já na DLC 2. Finalizei aqui a construção, deixei finalizar, não finalizei, já finalizei no episódio passado, só deixei eles terminarem de construir. Já troquei aqui algumas blueprints das camas aqui, aparentemente está tudo certo. É o que eu tenho mesmo, eu tenho 4 camas diferentes, fora a padrão eu tenho essa aqui que eu comprei, vendi quase tudo para comprar ela e tem mais algumas outras coisas aí. Eu estou esperando eles finalizarem aqui, para eu poder fechar isso aqui, só falta isso aqui fechar, acredito eu. Mas no geral aqui já, olha aí como é que está agora os gases dessa área. Tem um pouco de oxigênio poluído, mas vai durar pouco tempo. Eu preciso fazer alguns ajustes ainda, ainda falta colocar, por exemplo, aqui o que eu ia colocar, que é esse aqui, o bloco emoldurável, que eu não coloquei, porque só dá para colocar agora. Então, aí tem que pôr assim, tudo para um lado, depois tudo para o outro. Esse bagulho aqui é chato de construir, viu? Alguns vasos parece que não foram construídos, então depois eu tenho que dar uma verificada. Mas basicamente aqui, a primeira parte dos quartos está pronta. Vou só terminar aqui e pronto. Com isso eu termino aqui a primeira fase dos quartos. Olha o maluco aí, quem é o Wes cantando? Tchau, some daqui. Miséria. Aí aqui eu dei de cara com esse negócio aqui, com esse troço. Né, quem é que pode fazer isso aqui? É o Carlos Roberto... Ah, tá, é pesquisa e... Putz, é pesquisa e decorar. Ô sacola, ô almeirante arcanjo, pode fazer decorar. Pera aí, acho que aqui já dá, né? Se não der, eu ponho mais pontos para ele. Vou acelerar. Será que eu posso colocar o decorador para pesquisa, né? O Denner, no caso. Ah, o Denner está marcado aqui, pô. É que ele tem outras coisas para fazer na frente. É que aqui a sub está baixa, agora que eu vi, ó. Se eu aumentar aqui a sub daqui, ó. Aí o Denner vai poder vir aqui. Está em 48. Se eu der sub 10, ele vem agora. Certo? E aí tem que fazer essas outras escavações aqui. Eu acho que é o Denner também que faz aqui. E aqui, a princípio, a gente está meio que travado, né? Mas aqui eu preciso continuar ainda puxando aqui. O isolamento. Certo? Aí, ó. Dados. Fóssil descoberto, ó. Tá? Espécie de unidade de armazenamento genético. Ok. Aí falta ainda achar o fóssil âmbar e o fóssil petrificado. Então, isso aqui vai ficar tecnicamente dentro da base. Não tem mais tarefa aqui para fazer. Agora eu preciso encontrar os outros dois. Isso aqui vai ficar tecnicamente dentro da base. Tá? Mas como aqui deu... 7 de altura. E o 7 dá exatamente aqui. Então vai acabar ficando com 8 de altura. Então isso aqui vai ser uma sala isolada dentro da base. Para ficar produzindo... É... Fóssil com diamante, se eu não me engano, né? Acho que é isso. Produz fóssil através do diamante. E aqui na parte interna da base... Aí eu não sei exatamente como eu vou fazer ainda. Mas... A princípio... Eu vou precisar de escadas. Né? Aqui dentro aqui vai ter também o transporte via tubos. Então provavelmente faremos dessa forma aqui, ó. A escada vai ficar aqui. Na verdade o tubo... Se o tubo passar pelo meio... Eu não posso colocar outras estações de lançamento. Isso é um problema. Deixa eu pensar aqui. Pera aí. Vamos ver aqui. Um esquema aqui, ó. A estação de lançamento. Aí supondo que a outra ficaria aqui em cima. Né? Eu não consigo aplicar dessa forma aqui, ó. Não tem como. Certo? É impossível fazer isso. Se eu deixar... Pera aí, pô. Não é que eu confio aqui não, Zé. Se eu aplicar... Essas estações de lançamento dessa forma também não mudaria nada, né? Pô, eu até posso colocar a estação de lançamento no meio. Se eu botar uma escada em uma... Supor aqui, ó. Coloco mais... Aqui tem caminho. Aqui eles conseguem chegar até aqui através da base? Consegue. Tá aberto aqui, ó. Agora que eu vi. Tá aberto aqui o retorno pra base. É... Vamos cortar aqui. Cortar aqui. Pronto. Agora eles não conseguem mais chegar lá. Agora só de traje pelo lado de cá. Vamos fazer o seguinte. Do lado de cá... Eu repito de novo as estações de lançamento. Pode até dar mais um bloco de distância. Por que não? Ou dois? Sim. E aí eu puxo essa tubulação. Não precisa de tudo em estação de lançamento, tá? É só firula mesmo. E... Aí eu coloco... Eles podem passar por aqui. Vou passar a tubulação por aqui. Então vamos fazer o seguinte. Passar a tubulação... Aqui, ó. Adaptador de tubo. Se colocar aqui, consegue fazer a curva, né? Consegue. Esse aqui vai ser o tamanho dos quartos, né? Essa aqui é a altura dos quartos. Assim. E aí a tubulação, a linha reta. Depois vira... Aqui, dessa forma. Assim. A gente pode até... Putz, é verdade. Eu posso até, por exemplo, passar... Eu nem precisava, então, desse bloco. Porque eu posso passar o poste de bombeiro aqui e a escada do outro lado. Esse bloco aqui, talvez seja interessante. Mas aqui nós vamos fazer a escada desse lado. A princípio, até aqui. O poste de bombeiro... Não sei se eu coloco ele desse lado aqui. Parece que sim, viu? É, vou colocar. Aí eu não precisava do bloco ali, né? É verdade. É que eu pretendia colocar alguma coisa aqui em cima, mas... Não vai esse bloco aqui, ó. Não precisa. A população só vem direto. Assim. A gente consegue pular dali pra cá. Aqui vem até aqui. E aqui os blocos de marcação, né? Pra eles poderem construir. É. A princípio é isso. Como aqui vai ser uma sala... Vai ser uma saída aqui... Por enquanto... Sem muito o que fazer. Isso aqui... Pra escavar isso aqui... Precisa de que tarefa? Bom, ele tinha perdido, né? A tarefa, mas é o Dender mesmo. Isso aqui vira fóssil, né? Já direto. Rapidão ele escava. A gente é brabo, ó. É fóssil, ó. Tá vendo? Uma tonelada e meia de fóssil. Porque esse cara aqui vai ficar. E aí nós vamos colocar... Já um bloquinho embaixo dele aqui... Pra fazer a marcação. Os duplicantes vão trabalhar nesse cara aqui. Então a altura que a gente vai ter aqui... Automaticamente vai ser essa aqui mesmo. Já puxa pra cá. Já puxa pra cá. E o que der pra escavar... Já vai escavando. Cipagem de bits aqui... 3 e 3, né? E a gente cria alguma coisa aqui nesse meio aqui. Por enquanto, indefinido. É, melhorou. Certo? Só que aqui... Nós já temos o geyser de água salgada, ó. Então já é mais um problema. Porque se eu for copiar... Isso aqui... Que são mais quartos... É... Ele teria que ficar aqui. E aí bate bem em cima da porcaria do geyser. E eu não quero isso. Então o ideal... É que eu continuo daqui... E isso aqui ficam áreas... De produção. Daria pra... Fazer aqui. Eu já consigo trazer. Mas por enquanto eu não preciso fazer esse aqui, tá? Eu não preciso aumentar a quantidade de quartos por enquanto. Por enquanto tá bom. Certo? Então aqui eu garanti já o transporte. Vamos garantir agora... A eletricidade. Esse cabo potente. Vai descer junto com isso aqui. Vai ligar em cada um desses aqui. Galera, se você tá pretendendo fazer... Um sistema tipo esse aqui de transporte na sua base... Esteja ciente que você vai precisar de muita eletricidade, tá? Você não vai precisar de eletricidade. Vai precisar de muita eletricidade. Então já esteja ciente aí. Entendeu? Depois não cai ninguém reclamando não, Marcelo. Fui copiar sua base e fica faltando eletricidade toda hora. Tá avisado. Ó. Tá. Esses blocos aqui eu já poderia até colocar de malha, né? Porque eles vão ser de malha mesmo. Já pra... Esses blocos aqui, ó. Trocar pra malha. Continua caindo chuva de meteoro. Aqui de cima nem terminou ainda de construir. Aqui eles vão por proximidade, né? Assim. Certo? Só que aqui nós temos esse pequeno problema. Que é a altura aqui, né? A última altura. Eu vou ser obrigado a passar uma escada. No mínimo aqui, ó. Eles vão alcançar aqui. Acho que sim, né? Sim. Pra eles conseguirem construir lá em cima. Vocês dão uma escada nessa reta. Pra derrubar essas tranqueiras tudo aqui. Bora. Isso aqui é mercúrio, né? Vamos ver quanto de eletricidade a gente vai produzir. Com as lâmpadas de mercúrio. Tô curioso disso aí. Só que eu ainda preciso produzir o vidro, né? Aqui não vai cair o material, né, Marcelo? Você tá sendo inocente. Viro até aqui. Aí aqui eu consigo escavar. Isso é gelo triturado? Não é gelo. Gelo, gelo. Tá. Então tem que escavar aqui assim. Aí agora sim. E vamos abrir na tela. Vamos pra lá. Bora. Rolê aqui é brabo, viu? Pra chegar até aqui. Agora vamos montar. Começar a montar. O que que eu colocaria aqui nessa primeira? Chuveiros e banheiros. Vai ter que ter reserva natural, hein? Reserva natural vai ter que rolar. Vou aumentar essa prioridade aqui pra ganhar visualização de mapa. Em cima. Pra eu começar já a delinear alguma coisa aqui. Aqui estamos falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui ainda tá faltando. Eu tenho 30 duplicantes e aqui só cabe 28. Bom, como eu passei o cabo já por aqui. E aqui eu não sei ainda o que vai ter nesse ponto. Vamos já interligar aqui pra já ter energia nessas estações também. Já teve uma época no jogo que as estações de lançamento geravam calor, tá? Em algum momento aí, acho que uns 3, 4 anos atrás, os desenvolvedores optaram por remover essa característica do lançamento aí. Da estação de lançamento. Então ela parou de gerar o próprio calor. Porque ela vivia quebrando. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Então os duplicantes, eles optam por tomar banho. Não é? Depois... É... Acho que é melhor... Centralizar mesmo, né? Eu ia colocar o banheiro junto aqui. Mas é melhor centralizar. Fica melhor pra passar o encanamento. Aí já estão limpando aqui, ó. É o Eduardo. O estresse dá uma baixada boa, né? Os turnos. Vamos fazer turnos de... Deixa eu pensar. É o que eu sempre digo a respeito da altura 4, né? Se colocar mais um de altura, você vai lascar com a sua vida. Na hora de construir. Aqui ainda deu bom porque eu fiz, né? Um... Uma plataforma, né? Então a cama tá em cima da plataforma. Os duplicantes conseguem trabalhar no quarto inteiro em cima da plataforma. Mas aqui não vai rolar. Vamos fazer aqui 4 de altura. Mais ou menos até aqui por enquanto. Tava pensando em... Acho que eu vou fazer aquele esquema lá mesmo, hein? Eu acho que eu vou... Aqui vai trabalhar a galera da parte superior do mapa. E aí aqui eu coloco... A casa do véio tá bem aqui, né? Mas o sintetizador tá aqui, ó. A gente coloca a galera do... Deixa eu ver a distância. Não, tem que ser mais pra baixo. A gente coloca a galera do meio do mapa. Tem duas estruturas chatas aqui, né? Teria que puxar bem aqui pra baixo. Tem alguma coisa aqui que me atrapalharia. Deixa eu ver aqui. Eles vão descer por aqui, ó. Aqui é o ponto. Vai pegar certinho aqui pra passar aqui ao lado, ó. Tem aqui, ó. O que que é isso? Eu já vi, mas não lembro. É uma fumarola de hidrogênio. Tem que ter essas coisinhas no caminho pra atrapalhar, né? Mas aí, como eu falei, a gente pode ir dividindo os alojamentos. Aqui eu consigo continuar puxando tranquilo. Continua na prioridade alta aqui em cima. Pra gente ganhar mais visualização de mapa. E ao lado de lá é a entrada de trabalhar com os foguetes. Então, em algum momento aqui, a tubulação vai se juntar aqui por baixo aqui pra área de trajes. Certo? Então, nós vamos provavelmente pegar metade do mapa pra base e a outra metade aqui pros foguetes. É, acho que é bom. Acho que tá bom. Não teremos painéis solares na parte superior. Porque não precisa. Basicamente, essa é a desculpa. Não é nem que desculpa, tá? É que realmente não precisa. No asteroide inicial, não precisa. Quando você vai em outros asteroides, pode até ser que sim. Mas no inicial, não é necessário fazer painéis solares. Até mesmo porque a iluminação do asteroide inicial sempre é baixa, né? Ó, o pico de lux é 10 mil lux, mano. Não vai gerar nada de eletricidade. Mas já a lâmpada agora aqui de mercúrio aqui, ó. É 60 mil lux. É coisa linda, tá? Pra gerar eletricidade e dar pra ter uma sobra bonita. É, vamos colocar aqui pra... Eu tô enrolando desde o episódio passado. Mas eu acho que chega de enrolar, né? Ó, o oxigênio cada vez descendo mais, ó. Cada vez que eu volto aqui... Lembra onde tava esse gás natural? Tava lá em cima. Eu preciso começar a bombear esse gás natural ou gastar ele de alguma forma. Trocar esses caras aqui de lugar, mano. Esses removedores aqui de carbono aqui. Porque, tá vendo? Tem 3 quilos de dióxido de carbono aqui. Apesar que eu tô tendo a impressão que o dióxido começou a subir. Como eu parei aqui a produção de gás natural aqui embaixo, ele deu uma subida. Esse aqui é o fóssil petrificado, né? Eu preciso liberar ele logo aqui pra terminar essa conquista. Escavar. E vem todo mundo pra cá fazer isso aqui pra ele... Só falta ele? Não, tem fóssil âmbar que está... Ah, é verdade. É no caminho aqui da outra, né? É... Tá fácil de chegar nele. Abre aqui. E abre aqui. Peraí, não abre aqui, não. E abre aqui. E a gente consegue finalizar aí a parte dos fósseis. E cada vez mais a gente vai dominando o mapa. Tem muita coisa nesse mapa ainda pra pegar, mas muita. Fiz com 5 de altura. Parabéns, Marcelo. Aí jogou o fino. Se eu fizer assim, eles conseguem destruir e construir o próximo. Olha lá. Aqui ele já ficou preso, ó. Me chama acetoso, né? Aí, ó. Rapidão. Ah, tem escadinha aqui. Esqueci. Tá, agora tá certo. 4 de altura. Vou começar a construir logo esse lado aqui pra eles chegarem aqui rapidamente. Ó, já terminou lá mais uma pesquisa. Ok. E agora só falta um. É o fóssil âmbar. Dá pra fazer nesse episódio. Eita, já fez, já. Deve tá vindo pra cá agora já o D, né? Olha ele vindo aqui, ó. Peguei você, né? Mano, ele pesquisa muito rápido isso aqui. Ele é muito bom. O bicho é o intruso mais inusitado de todas as séries. E pior que até agora o Denner ainda não se pronunciou nos comentários. Bom, pelo menos eu não vi, né? Pronto. Traço da história finalizado. Ok. Olha lá, ó. Traço da história concluído. Espécime antigo. Clicou aqui. Beleza. Ativar mina de fóssil. Pronto. Tá liberado. Certo? Ah, eu posso demolir. Putz, vou demolir. Mantém de altura aqui. Eu ganho mais um quarto. Sete. É exatamente o que eu preciso, não é? É desnecessário, tá, galera? Isso aqui. Isso aqui não precisa disso aqui, mano. Não precisa. É besteira você ficar se preocupando em gastar... Gastar não, né? Porque é um quilo de diamante, tá? Um quilo de diamante é irrisório. A gente pode fabricar diamante na prensa de diamante. Mas você tem fóssil... Cálcio. É cal, desculpa. Cal infinito no jogo, tá? Através do cascudo. É cal infinito. Então você não precisa disso aqui. E cal infinito numa proporção melhor do que isso aqui, até se marcar. Dá até pra colocar aqui pra fazer. Deixar no ilimitado. A tarefa é de operação e... Operação, né? Porque o suprir é de vir colocar aqui o diamante. Olha lá. Entregou o diamante, ó. Entregou dois quilos. Agora a tarefa é de... Olha aí que interessante. Tá... Ah, não. A tarefa é de decorar mesmo. Aí, ó. Olha o tempo que demora pra ele gastar um quilo de... Aqui, ó. Gasta um quilo de diamante, né? E produz cem quilos de fóssil. Esse é o tempo que demora. Aí fala assim, pô, Marcelo, vale a pena, pô? Cem quilos de fóssil? Não vale a pena, não? Aí eu mostro pra vocês aqui qual que é a conversão do fóssil pra cal. A conversão do fóssil pra cal é essa. Cada cem quilos de fóssil dá cinco quilos de cal. Tá? A casca do... A casca de ovo. Tá vendo, ó? Casca de ovo. Cada cinco quilos dá cinco quilos. Que é qualquer ovo. Certo? A casca de cascudo. Dez quilos. Cada casco. Tá? A do cascudo. E a do cascudinho. Aqui, ó. Cinco quilos. Então você acha melhor criar cascudo. Né? Eles comem uma quantidade absurda de terra poluída, mas você consegue produzir bastante terra poluída plantando árvore pergolada. Rapaz, o dióxido de carbono subiu mesmo, hein? Subiu brabo. De onde que ele veio? Ele não tava conseguindo subir. Agora ele subiu. Tá bom. Vou voltar pra base. Já fiz meu show off, já. Então eu vou demolir isso aqui. Certo? A gente foi o combinado, né? A gente combinou isso aí. Então eu só preciso trocar agora de lugar. Vai entrar aqui, meu filho. Por que você não conseguiu entrar aqui? Isso aqui é mercúrio, tá? Você consegue derrubar tudo isso aqui. E aqui... Tá dando bom. Acho que até aqui tá bom já. Não vou precisar mais do que isso, não. Porque não vai ter saída pro lado de cá. Ah, pra quem não entendeu, a base, ela vai... O meio da base é esse aqui, certo? Que é a parte de transporte e vai estar aqui os alojamentos. Do lado de cá, os serviços em geral, né? Recreação, banheiro, chuveiro, cozinha, alimentação. Vai estar tudo do lado de cá. Vamos pegar aqui então como base, de tamanho, um refeitório brabo. O que é 120. 4 de altura seria aqui, ó. 30 por 4. Então o 30 vai ser... A nossa distância. Então deixa eu marcar aqui. Uma porta aqui e outra porta aqui. E tome colapso de teto. Tá caindo tudo aí. Olha aí vocês se prendendo, né? Aí, Carlos! Tá de bobeira na favela aí, pô! Tão livre de novo. Certo? Então... Esse aqui vai ser o nosso tamanho padrão. Que a gente pode desenvolver várias outras coisas aqui dentro. Mas o tamanho de... Ah, não. Desse lado aqui não vai porta. Ai, tirei a porta e tirei a marcação. Aqui, pera aí, pera aí. Calma aí, gente. Um lápis. Deixar... Na verdade aqui já seriam blocos adiabáticos, né? Aqui é nosso limite. Nosso limite. Poderia até fazer mais um pro lado pra eu ganhar mais um bloco de decoração. Faria um pro lado. Assim. E aí aqui dentro por dentro aqui eu posso colocar, por exemplo, o bloco de ouro. Aqui, ó. Tem 29 toneladas já de ouro. Só aquele vulcãozinho que eu deixei aberto lá. Então aqui já era pra mim, ó. A base para aqui. Então nós temos essa área aqui pra trabalhar agora. Não quer dizer que eu vou usar todas as salas 4 de altura por 30, tá? O 4 por 30 é o refeitório. Aí nós estamos falando de um chão que cabe 30 duplicantes. Mas a gente não precisa fazer um refeitório só. Vamos fazer o seguinte. Então vamos começar pela cozinha e refeitório. Eu já tenho meio que o layout da cozinha dessa base. Não acredito que eles não vão conseguir desconstruir ali. Acho que vão sim. Ah, conseguiu. Aí pronto. Aí que eu vou removendo aos poucos. Então daqui pra lá vai ser a área de foguetes. Por isso que eu tô colocando o bloco adiabático aqui, né? Posso arrancar tudo por baixo aqui, né? Depois eu tiro só as escadas. Ah, aqui eu preciso mudar agora, né? É... Tem a porcaria de uma árvore aqui. Eles conseguem descer aqui só pra tirar essa árvore pra eu dar um copo e cola. Porque isso aqui vai descer muito. Vai pegar o véio aqui no meio do caminho, mas depois eu posso desconstruir. Vamos bater na porta do véio já? Porque como eu vou aumentar aqui, ó. Então eu vou ter espaço pra mais duplicantes. Fazer um toque-toque na porta do véio. Essa porcaria aqui tem dano de sobreaquecimento, mano. Isso aqui... Tá 275. Vai pro saco. O véio é meio chato, né? Eu preciso de uma comida. Deixa eu abrir aqui. Alguém bate na porta aí do véio, por gentileza. O Carlos tá vindo. Vem, Carlos. Boa, garota. Toque-toque. Quem bate é o frio. Boa. Olha lá, o véio já. Quem vai ser o véio, hein? Quem será o véio dessa vez? É... Progresso do Eremita. Ok. Tá. Contato inicial foi feito. Eu preciso agora fornecer pra ele eletricidade e decor, né? Então vai ficar ruim aqui se eu puxar um cabo pra ele. Eu posso colocar... Tá bem gelado aqui? Tá o suficiente pra meter um blocão de gelo já aqui. Como eu não tô usando o mod de decor... O mod de decor atrapalha muito o véio aqui. Vou colocar aqui. E vamos colocar... Blocos de ouro. Blocos de ouro. Aqui e aqui. Acho que isso é o suficiente, talvez. É... Fornecer eletricidade pra ele. Aqui é só colocar... É que eu não quero passar o cabo aqui. Porque senão ele vai zoar o decor pra lá. Então eu vou meter aqui um... Um transformador aqui pequeno. Liga aqui. E liga o cabo. Aqui. Aí não dá... Não afeta o decor ali, né? Ele precisa entregar comida no correio. É... Entregue três itens de comida único. Qualidade precisa ser ótima. Mais quatro. Ou mais alto. Ok. Arefas. Ok. É... Vamos ver o que a gente tem de comida lá disponível. Acho que a... O próprio... A própria carne seca já é mais quatro, né? Mas eu acho que ele não aceita, talvez, por ser do... Do pack. Ah, não. Ela é mais dois. Disfarça. A gente já consegue fazer... Esse... Ah... Eu tô gastando todo o meu trigo das neves? Eu achei que tava sobrando. Como é que tá aqui o trigo das neves? Tá funcionando, ó. Caramba, tá consumindo tudo isso de trigo das neves pra... Fazer leite de boi? Não, vou dar uma pausa no leite de boi, então. Parou. Tá me atrapalhando. Pronto. Próxima colheita eu já posso fazer comidas mais específicas. Aí tem a batata. A batata... É boa. Mas... Peraí. Mais fácil olhar aqui, Marcelo. Você tá viajando aí. Consumíveis. Vamos ver aqui. É qualquer coisa... Não fiz nada ainda de qualidade. Maior do que 3? Eu não fiz nada ainda. O próprio feijão aqui é mais 3. Eu achava que era mais o feijão. Ok. Vamos lá. Nós podemos fazer... O fish taco não vai dar. Esse aqui não adianta, né? É mais 3, mais 3. Aí aqui nós temos mais 4. Esse eu consigo fazer assim que tiver trigo das neves. Não. Disfarça. Esse eu não consigo fazer porque eu não tenho pacu. Eu vou fazer o seguinte, galera. Pra ver se a gente consegue agilizar alguma coisa nesse sentido, ó. Vamos nos teleportar pro outro asteroide? Porque no outro asteroide tem pacu. Tá? E eu ganho visibilidade pro pacu. E aí ele já pode vir na impressora. Quem pode ir pra lá? O melhor pra ir pra lá seria o escavador. Quem é o nosso escavador sênior? É o Pedro, né? É o Pedro. Só não mudei o boné dele. Vamos lá, Pedro. Vamos ver o que tem no outro asteroide. Não é o ideal. Não queria liberar agora. Teleportar. Bora. Tá. Pausei. Pacu. Já ganhei visualização do pacu ali embaixo. É... Eu não vou liberar o duplicante aqui agora. Mas eu vou liberar ele. Só não vou liberar agora. Ah, com isso a gente já consegue visualizar pacus. E aí já... Eles aparecem lá pra mim agora. É só ir embora. Veja destino. Ok. É pra lá mesmo que eu vou. Bora, Pedro. Eu só vejo só... Fazer gracinha aqui. Beleza. E agora eu tenho chance de pegar oito pacus na impressora. Impressora. Tá. Pacote de oxilíto. Nossa, oito de atlético. Um bom do duplicante. Mas por enquanto não. Tem espaço pra mais dois, né? Não poderia ter pego. Vacilei. Droga. Deve ter pego o duplicante. Comida, vocês viram que não é problema, né? Nem comida, nem oxigênio, né? Para os olhares mais atentes... Vamos copiar. Tem que pegar um inteiro assim, né? Isso. Assim. É só ir colando aqui. Aqui. Eles têm... Eles conseguem chegar aqui. Aqui. Eles conseguem chegar por aqui, ó. Desconstruir. Isso, garoto. Peguei você. Peguei você. Tentou subir o malandro. Devia ter copiado o pós-bombeiro aqui também, né? Facilei. Aqui, ó. Aqui eu ganho mais essa área. E aí eu consigo passar agora o fio. Isolar essa água salgada já. Tá vendo como aos poucos a gente vai... Vai dominando as áreas do mapa? Remova essa área aqui inteira. Sem problema. Eu liguei aqui a tubulação. Eu liguei aqui o fio, mas não liguei a tubulação, né? Agora que eu me toquei. A tubulação tá desconectada. Mas eu vou fazer agora. Isso aqui é mercúrio. Beleza. Aí aos poucos eu tenho que ir removendo esses acessos aqui, ó. Eles estão conseguindo passar por aqui. Eu tenho que começar a remover esses acessos. Mas por enquanto não tem problema. Certo. Só que era pra eu ter tirado esse fio antes. Droga. Ah, eu vou ter que copiar e colar, né? Não vai ter jeito. Tiro até aqui. Não alcanço, né? Aqui, né? Um, dois, três, quatro. É, o cinco de altura não vai dar. Aí eu copio... Daqui até aqui. Colo... Aqui. Perfeitamente. E cancelo... Background. Aqui e aqui. Vou trocar esse do sol aqui. Provavelmente por este aqui, ó. Esse aqui é da hora. Aqui, ó. Telescópio. Só que eu não consigo trocar. Só consigo trocar se eu trocar o material, né? Ah, boa. Ainda bem. Estou trocando o material. Posso trocar. Aqui, print. Perdão. Sim, carta. Infelizmente, não dá pra copiar ainda, né? Blueprint. Mas vai chegar lá ainda. Blueprint que eu digo é... É o estilo, tá? O estilo ainda não é possível copiar. Você copia utilizando o B. Ele copia. Tá vendo? Então o cara que fez o mod, ele precisa fazer com que... O Snap aqui, né? O... A fotinho. Ela tem o mesmo efeito de apertar o B numa construção. Que aí você copia ela exatamente como ela é. Já com a Blueprint. Eu vou ver depois lá se eu deixo essa... Essa indicação aí pro... Pro criador do mod. Então nós vamos ter toda essa área aqui pra trabalho, né? Então aqui é de novo o mesmo esquema. Então uma, duas, três, quatro de altura e fica quatro. Não, tem que ser aqui, ó. E aí fica quatro e quatro, né? É isso mesmo. E aí fica toda essa área aqui disponível pra trabalho. Eu ainda não tenho a minha área de tratamento de líquidos. Mas vai ter. Tá, nós vamos fazer uma área gigante de tratamento de líquidos também. É essa série aqui, mano. Vamos, mano. Pra quem queria uma série longa, pode se preparar. Pode se preparar porque vai ser essa aqui. Porque, mano, pode esquecer, tá? Eu acho muito difícil aparecer alguma coisa aí, novidade no One, em menos do que seis meses. E eu tô sendo bem otimista seis meses, tá? Bem otimista mesmo. Mas até lá a gente vai desenvolvendo aqui uma basezinha. Vamos ver até onde a gente vai. Né? Eu tô evitando fazer viagens espaciais. Mas eu quero fazer o máximo possível de coisas que eu puder no asteroide inicial. Pra quando a gente começar as viagens espaciais, a gente só se preocupar com isso. O Denner tá roubando a cena, hein? Renato ficou no chinelo. Deixa eu colocar uma escadinha aqui, né? E tirar esse bloco aqui. Aí, pronto. Aí eu vou ganhar essa área aqui, certo? Aí se essa água escoar pra cá, ela vai parar na base? Ela vai parar na base. Precisamos remover o acesso da base. Então, escavemos aqui. Aqui em cima tem algum acesso ainda? Não, tirei já, né? Escavemos aqui. Quebremos aqui. Essa água... Ela vai escoar por aqui. Vai descer aqui e vai escorrer na base. Ótima vizinhança. Decor de 120. Ó, já consegui já 95% do que precisa. Tá aqui. É só, provavelmente, se eu tirar esse entulho do chão, já é o suficiente. Se eu tirar esse entulho do chão, provavelmente já é o suficiente já pra... Vamos ver. É isso mesmo. O Marcelo ainda sabe o que fala. 97. É o véio, é o véio. Entrou. Ligar as luzes. Tá ligado. Peguei aqui num... Ah, precisa de mais iluminação. Olha lá. 100% e ainda sobrou um pouquinho de decor. É, pensando o que, rapaz? Eu jogo isso aqui e jogo One também. Aí, acender as luzes. Conecte a estrutura e energia por tempo suficiente para alegrar seu ocupante. Ah, nossa senhora. 1300? Não era só ligar antes? Mudou, né? Mudou, mas já foi metade do tempo, já que precisava. E aí, a comida. Esperar sair o trigo das neves pra começar a fornecer uma comida boa pra ele. Eu não plantei pimenta coquinho, acho que eu nem tenho também. Mas aí, agora eu tenho chance de vir na impressora já algum desses materiais diferenciados. E essa água que pingou aqui, ela vai cair dentro aqui do meu etanol e vai me atrapalhar. Então, pra isso, vamos fechar aqui. Perdei esse acesso aqui, ó. E aí, a água vai lá pra baixo junto com a outra água. Falar nisso, como é que tá o meu reator? Nunca mais olhei. É, a temperatura continua bem baixa aqui. É porque eu acho que eu não tenho mais... É, eu não tenho mais minério de urânio. Mas aí é fácil de resolver, pô. É só escavar, eu tenho bioma aqui de urânio. Aqui, ó. Escava aqui, escava aqui. Escava aqui, escava aqui. Vamos pegar um acesso por aqui com escada. Escava aqui. Aqui, bastante urânio, hein? Vacilei de não ter escavado antes. Até aqui. E até aqui. Pronto, aí eles voltam agora a produzir lá. Tá vendo? Você vai trombando com as coisas no jogo. Não precisa nem ficar indo atrás. Deixa eu pegar esse trigo das neves aqui, já não me ajuda não. Tem quanto aqui? Pô, tem 72. Já dá pra fazer já a comida. Aí, pra fazer aquela comida, eu preciso marcar aqui. Já tá marcado como infinito. Ainda vai faltar duas comidas, né? O fruto recheado, eu precisaria da pimenta coquinho, fruto recheado. Cogumelo, eu até consigo fazer. Eu precisaria plantar o cogumelo. Eu tenho cogumelo e alface aqui, né? Ó, tenho 53 mil calorias de alface guardado. Chapa mista, que é churrasco. Não, isso aqui não dá pra fazer. Esse aqui eu precisaria da pimenta coquinho. A quiche de cogumelo. É uma ótima comida, a quiche de cogumelo. Só que é difícil fazer. O feijão, ele é mais 4. Eu tenho feijão, mas não tenho... Mano, isso aqui, raiz tônica, isso aqui é uma sacanagem. É uma sacanagem, vou falar pra vocês. O tofu apimentado. Precisa dar pimenta coquinho. O hambúrguer, alface, churrasco e pãozinho. Eu consigo fazer hambúrguer. Eu consigo, dá pra fazer. Só preciso fazer alguns pãezinhos e tirar da dieta deles. Eu já marco aqui, ó, pra fazer uns 10 pãezinhos e tiro da dieta. 10 pãezinhos e tiro da dieta deles. Tem que esperar fazer o primeiro, né? Quando não fizer, eu não consigo tirar. Rapaz, o dióxido de carbono voltou mesmo, hein? Porra! Eu tirei todo ele, agora ele voltou. Progresso do recrutamento do eremita. Sucesso! Decor, ok. Só falta a iluminação e a comida. 75% já. Aí o cabo eu vou passar por aqui. Esse cabo aqui vai ser o nosso backbone, né? Esse aqui vai ser o backbone. E a gente já aproveita e puxa o tubo aqui pra conectar já aqui, né? Esse aqui vai ser um dos nossos escapes. Só tiro o poste daqui. Bom, vai ser um dos escapes. E aí vamos acelerar essas construções aqui. Tá ficando bonito, hein? Tá ficando bonito. É aqui por enquanto. Podia passar o cabo junto, né? Sim. Certo? E essa aqui fica sendo uma área de, entre aspas, de escape. Porque aqui vai ter alguma coisa que eu vou ter que processar. Provavelmente eu já coloque aqui um sistema aqui de... Pra resolver essa água, né? Salgada. Ele tem ali uma saída de 7,6 por segundo. E a estação... De desalinização. Ela trabalha com 5 quilos. Um pequeno buffer. E a gente dá conta. Talvez nem precise do buffer. Talvez nem precise do buffer. E aí já sai a água aqui prontinha. Já pra utilização. Só que aqui nós estamos falando de uma água que sai a 95 graus, né? Tem que tomar cuidado com isso. Mas não é um problema realmente, não. Deixar essas portas aqui tudo abertas. E as que faltaram aqui, ó. Portas abertas. Certo? E aí no próximo episódio vamos começar a fazer... Essa parte aqui de chuveiros, banheiro... Cozinha, refeitório, área de lazer... E a porra toda. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí no próximo episódio. E aí no próximo episódio.